Ó, agora a gente vai... Esse daqui é o Cangu, é outro brinquedo do parque que simula um canguru. Em vários momentos ele fica dando um pulinho que o pessoal fica lá, chacoalhando, chacoalhando. Vamos conversar com o pessoal do parque pra ver o que eles acham dos brinquedos, de todas as atrações? Vem comigo. Oi, boa noite, tudo bem? Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, você gosta da festa junina, gosta de andar nos brinquedos? Eu tô gostando, é a primeira vez que eu venho. E você, como que é o seu nome? Renata. Renata, fala pra mim, você gosta de parque, geralmente anda nos brinquedos? Em todos, os mais... os que dão mais medo são os melhores. Eu acabei de voltar do The King, já foi naquele que fica girando lá atrás? Então, a mãe tá com medo de deixar eu ir? Oi, mocinho, tudo bem? Tudo bom. Gosta de parque de diversão? Não muito, porque esses brinquedos me dão pavor. Sério? Você tá só admirando, então tem medo? Sim. Tem medo? Seu pai também, pelo visto, tá... anda nos brinquedos também, moça? Ando, ando sim. Não tem medo? Não, não, não tenho medo, não. Vai encarar algum? Tô tentando convencer ele junto comigo. Vai pro seu pai? Não. Gente, depois que nós conhecemos um pouco do parque de diversões, agora nós vamos até a Praça de Alimentação, que diz que tem muita coisa gostosa pra gente comer. Vamos lá conhecer? Vem comigo. Gente, como eu prometi, já tô aqui na Praça de Alimentação. Além das comidas típicas juninas, como milho, milho cozido, pamonha, tem cuscuz, pipoca, entre outras coisas. A gente tá em uma instituição, na barraca de uma instituição, que tem esse lanche maravilhoso. É o Big Belém. Belém, por causa do nome da instituição. Eu tô aqui com o Eduardo. O Eduardo é o representante que vai contar mais pra gente dessa preciosidade. Tá muito bonito? Ele é tão gostoso quanto a beleza dele? Pode ter certeza. O lanche é muito bom. Ele faz muito sucesso. O ano passado foi eleito o melhor lanche da festa e é muito saboroso, muito saboroso. Sensacional. É muito bom. Pra mim, pra Rodolfo, que sou grandinho, um lanche tá ok. Mas pra uma pessoa normal, acho que dá pra dividir até em duas pessoas. Sem dúvida, Rodolfo. É comum as pessoas dividirem, porque ele é muito bem servido. Gente, as delícias da festa não param. Eu tô aqui agora com a dona Dirce. A dona Dirce tava conversando comigo, ela falou que tem 18 anos. É isso mesmo, dona Dirce? É. Ao contrário. Gente, 81 anos, olha que belezinha. Dona Dirce trabalha na festa junina de Votorantim há mais de 50 anos, é isso mesmo? 53. 53 anos? Isso. Todos os anos vindo, fazendo comidas gostosas. É. É. Cada ano a gente dá um toque diferente, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa. E ela tem uma receita que ela fala que ninguém consegue fazer igual. É uma receita exclusiva da dona Dirce. Que receita é essa? É a sopa da cebola. É essa que a gente tá vendo aqui? Isso. É essa aí. Gente, ela tá com uma cara maravilhosa essa sopa. Mas por que ninguém consegue fazer a receita igual da senhora? Eu acredito até que faça. Mas cada um tem seu tempero, né? Tem seu toque de amor. E a sua especial? Eu acho. Muito boa. Pelo menos eu que falo. Posso dar uma provadinha? Pode, não. Deve. Sério? É. Será que eu vou gostar? Gente, ó, hoje, desculpa pra quem tá assistindo. Vou fazer todo mundo passar a vontade mesmo. E tudo pra sentir o gosto. Dona Dirce, maravilhosa. Muito, muito. Manda um convite aí pro pessoal vir. Então, eu gostaria que todo mundo viesse experimentar a sopa e desse a sua nota. Cada um dá a sua nota pra ver se é mesmo boa. Gente, eu vou dar uma nota então, posso? Pode, claro. De 0 a 10. 11. Ai, que benção. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, como eu disse no começo dessa parte aqui da praça de alimentação, são muitas novidades, são muitas opções gastronômicas, além das típicas juninas. Eu tô aqui com o Márcio agora, que também é de uma entidade, e a gente vai mostrar um cuscuz, é isso? Isso, o nosso, um dos carro-chefe nosso, é o cuscuz tradicional aqui, bem caipira. Esse é a base de frango. Esse é a base de frango? Frango. E ele é todo bonitinho, uniformadinho. A base dele normal, aí vem com complemento, tomate, ovos, azeitona, milho, ervilha, uma cebolinha. Gente, ó, a parte gastronômica aqui tá acabando, mas a gente não pode deixar de falar de um doce, pra finalizar, né, depois do lanche, depois da sopa, depois de um cuscuz, chocolate quente. É isso? É um chocolate quente? Chocolate quente, com chantilly e uma pitadinha de chocolate em pó. Um brinde pra vocês, telespectadores do Programa Acesso, que estão só passando vontade hoje, mas eu mereço, né? Tá bom? Maravilhoso, até queimei a boca porque tava quente. Recomenda a nós? Muito, muito. Muito demais. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês.